Queridas e queridos, tudo bem? Olha o Jeff aqui com mais uma questãozinha para você, questão da prova do Enem 2012. Enem 2012, uma questão de reações orgânicas. Queridas e queridos, quando essa questão caiu, nossa, mas foi uma reclamação gigantesca, porque é uma questão realmente chatinha, o enunciado é muito técnico. Mas eu estou aqui para te mostrar com essa questão que você pode, de repente, ter um pulo do gato e resolvê-la de maneira um pouco mais simples. Quer ver? Vamos comigo? Olha aqui, questãozinha aqui para você, tu já deve lembrar qual é, né? Já se ligou em qual é a questão, né? Vamos junto? Olha só. O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de gás natural. Seus metabólitos são altamente tóxicos e se depositam na medula óssea dos tecidos gordurosos e nos tecidos gordurosos, né? Perdão. O limite de exposição pode causar anemia, câncer, leucemia e distúrbios de comportamento. Em termos de reatividade química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, ocorre a formação de um intermediário, o carbocátion. Por fim, ocorre a adição ou substituição eletrofílica. Jeff, não entendi o que significa eletrófilo. Não entendi o que significa carbocátion. Não entendi o que significa substituição eletrofílica. Não entendi. Ok, eu não vou nem falar disso agora. Não vou nem entrar nesses assuntos, nesses detalhes agora. Eu vou continuar lendo o anunciado. Com base no texto e no gráfico de progresso da reação apresentado, as estruturas químicas encontradas em 1, 2 e 3 são respectivamente... Galera, 1 é o carbocátion. Você olha as opções aqui, tudo aqui tem um cátionzinho, está vendo? Cátion, cátion, cátion. Todos eles têm um cátion. Beleza? Então, o carbocátion é o cátion do carbono. Quando você quer uma ligação de modo que o carbono fique positivo, você gera um cátion. Como essa carga positiva ficou no carbono, o carbocátion. Ponto. Uma das dúvidas já foi. O 2 é o primeiro produto produzido. E o 3 é esse segundo aqui. Você concorda que do ponto de vista de energia, o 3 é menos energético? Se ele é menos energético, ele é mais estável. Mais estável. Agora, se o 2 é mais energético, ele é menos estável. O carbocátion é um intermediário. Então, o carbocátion não é o produto final da reação, não. Tanto que não tem nenhum cátion aqui. E aí, ele diz o seguinte. Ocorre a adição ou a substituição eletrofílica. Esquece o eletrofílico por enquanto. Pensa na adição e na substituição. Tá bom? Você, desde que começou a estudar química orgânica, desde o início, você ouviu falar o que do benzeno? Ah, o benzeno é um anel com seis carbonos. Esse anel com seis carbonos tem três duplas alternadas. E essas duplas alternadas não é exatamente o que eu vou falar aqui agora não, tá? Mas elas ficam girando, trocando de lugar entre si. Essa dupla vem para cá, essa vem para cá e essa vem para cá. E o nome disso é ressonância. Tá? Essa ressonância no benzeno acarreta um outro fenômeno. A aromaticidade. Ressonância e aromaticidade são a mesma coisa não, tá? Existe ressonância em cadeia aberta, mas a aromaticidade tem que ser cadeia fechada. Tá bom? Mas você ouviu falar disso e que essa ressonância, essa mudança constante dos elétrons da ligação pi estabiliza o anel. Beleza? Estabiliza o anel. Se estabiliza, deixa menos energético. Ok. E aí, tô indo, Jeff. E aí, tá de boa. Bom? Quando você faz uma reação de adição a um composto insaturado, tu não quer quebrar a ligação pi? E ao quebrar a ligação pi, você não vai colocar um elemento aqui, um grupamento aqui, outro aqui, no outro carbono? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma adição no benzeno, eu quebraria uma dessas ligações pi. Eu só tô cogitando essa hipótese porque ele diz. E aí, vou colocar um carinha aqui e um carinha aqui. Certo? Só que quando você quebra essa ligação pi, acabou a ressonância, acabou a aromaticidade. O que tornava o composto estável não existe mais. Então, minha pergunta agora é a seguinte. Você acha que quando ocorrer a adição, o produto formado é o mais estável ou o menos estável? Pode falar que eu te escuto aqui, vai. Se a ressonância, a aromaticidade, estabiliza o anel benzenico, você com a adição acaba com essa ressonância, acaba com a aromaticidade. Então, você desestabiliza o anel. Desestabilizou, menos estável, mais energético. Você concorda, então, que esse produto menos estável é o produto da adição? É o produto da adição, porque a adição vai quebrar a ligação pi. Agora, se você pensar no que ocorre naturalmente com o benzeno, o que ocorre naturalmente com o benzeno? Tem o hidrogênio aqui, esse hidrogênio sai e alguém entra no lugar. É uma substituição. Por quê? Porque a substituição mantém a aromaticidade no anel benzenico. Mantém a ressonância, as três duplas alternadas. Então, quando ocorre a substituição, o produto formado é o mais estável, o menos energético. Então, esse mais estável aqui é o produto da substituição. Opa! Vou colocar aqui. Ih! Deu ruim. Substituição. Substituição. Então, para a gente acertar a questão, para a gente acertar a questão, vê se você concorda comigo. O composto 3, o produto 3, tem que ser um produto que mantém as três duplas alternadas, porque você só fez a substituição. Mantenho as três duplas alternadas, aqui eu acabei com uma dupla, isso aqui está fora. Mantenho as três duplas alternadas, aqui eu acabei com a dupla e aqui eu também acabei com a dupla. Certinho? Fechei aqui. Já no composto 2, no produto 2, eu quebrei a ligação pi para entrar um carinha em cada lado. Então, não tem mais as três duplas, só tem duas. Bom, só tem duas duplas e entrou um carinha em cada um, ok. Não acabei com uma das duplas não, né? Então, não pode ter tido a adição. Não pode ter tido a adição e aqui também não pode ter tido a adição. Concordou que eu já eliminei letra B, letra C, letra D, letra E, o gabarito é letra A? Percebeu isso? A gente pode explicar o mecanismo da reação, pode, mas a questão já acabou. Sem entrar nos pormenores do carbocátion, da substituição eletrofílica e tudo mais, sem entrar nesses pormenores, a gente acertou. Por quê? Porque o produto 2 e o produto 3 são os produtos finais da adição ou da substituição. Quando você adiciona, quebra a pi. Quebrou a pi, acabou a aromaticidade, o anel fica menos estável, menos estável, mais energético. O produto 2 é da adição. Se houve adição, eu quebrei uma das três duplas. E só quebrei uma das três duplas na letra A e na letra D. Só que na substituição, você mantém a ressonância, mantém a aromaticidade, o anel é mais estável, é o produto 3. E se você só substituir um dos hidrogênios no anel, você manteve as três duplas. Na letra D, você não manteve as três duplas. Só na A que ocorreu isso. Gabarito letra A, ponto final, a questão já acabou. Quando a gente trabalha de maneira bem genérica com o anel aromático e as reações, o que acontece é o seguinte. Substituição eletrofílica. Eletrófilo. Eletrófilo. Gosta de elétrons. Beleza? Quem gosta de elétrons é alguém positivo. Então, o nosso eletrófilo é um cátion. Ele gosta de elétrons. Quando você olha para o anel aromático, o que mais te chama a atenção? Fala para mim. Não são três ligações duplas conjugadas? Olha a concentração de elétrons que tem ali. Se eu não quiser elétrons, tem por que eu atacar o anel aromático? Eu tentar me ligar ao anel aromático? O anel aromático é um polo que concentra elétron para caramba. Então, todo eletrófilo olha para o anel aromático e pensa, opa, é ali que eu quero ficar, porque ali está cheio de elétrons. É justamente o que eu preciso. Então, esse anel aromático atrai partículas positivas. Quando essa partícula positiva se ligar ao anel, momentaneamente o anel ficou com essa partícula positiva que entrou e acumulou a carga. Por isso que é o cátion, carbocátion. Quando o hidrogênio sair como H+, aí você estabilizou. Por isso que fica positivo, por isso que é o carbocátion. Não entrando nos pormenores da ligação, da reação. Só para te explicar o que é o carbocátion. O que aconteceu foi o seguinte, um catalisador adequado pode pegar esse BR2 e quebrar em BR mais e BR menos. É o natural? Não, não é o natural. Como os bromos têm a mesma eletronegatividade, o natural é quebrar cada um ficando com o seu elétron. Mas um catalisador adequado pode promover essa quebra para a gente. E se pode promover essa quebra para a gente, a gente tem automaticamente ali possibilidade de um positivo e de um negativo. Já que é um positivo e um negativo e o anel é rico em elétrons, é o positivo que vai. O positivo indo se ligou ao anel. Quando ele se liga ao anel, ele transfere a carga positiva para o anel. O anel é rico em elétrons, aquela ressonância ali vai acabar equilibrando a necessidade do grupamento positivo. Não zera a carga, mas ele satisfaz a necessidade do positivo, só que a carga positiva fica ali agora, no anel. E aí, se o carbono do anel ficou positivo, é um carbocátil. Tá bom, gente? Maneira genérica, só para a gente poder finalizar isso aqui. Tá bom? Queridas e queridos, se você gostou desse vídeo, dá aquela moral, deixa o like aqui, sua inscrição no canal é importante. O YouTube me avisa, o YouTube é mó dedo duro. Ele fala para mim que 52% das pessoas que visualizam os seus vídeos não se inscrevem no canal. Pô, vamos calar a boca desse YouTube aí para ele parar de ficar dedurando vocês para mim aí? Certo? Se inscreve aí, deixa o like, ativa as notificações. Caso você não tenha gostado desse vídeo, sem problema, diz para mim como é que eu posso fazer para melhorar e merecer o teu like no próximo. Tá bom? Queridas e queridos, muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.